São José Pede alegres cantemos A Deus temos louvor São José exaltemos Sempre com mais fervor São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror Aumentai o nosso terror Nossa grande valia Venha nos socorrer Com Jesus e Maria Oh, possamos morrer São José, a voz nosso amor Sede o nosso bom protetor Aumentai o nosso terror 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 Aumentai o nosso terror